É falso sim. Ele foi lá no aeroporto mais cedo. Eu tinha feito o snap dele com o colecionador que trabalhava na Abril, né? Porque ele não ia descontar pra gente que tem todas as coleções que foi iguais. Daí... É uma espira. Tá trabalhando na fula lá. Tá trabalhando na fula lá.